Balança a água porra, que muda de cor sozinha, cadê o chiclete mano? Que eu já tô na adrenalina, aí sim que começa os trabalhos, aí sim Mas que a tuca novinha, tu tá na onda do que? Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da valinha Patuca é lá no clima, patuca é lá no clima Isso é o procedimento do renoite da vida Isso é o procedimento do renoite da vida Porque quando o bonde pega Nós caduca, nós caduca, nós caduca Nós caduca, nós caduca, nós caduca Patuca a buceta dela Patuca, 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 patuca Soca, 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 soca a buceta dela As cabuceta dela Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da palinha Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da palinha Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA, né? Que puta de coça zé pra ver chiclete mano Que eu já tô na adrenalina, aí sim que começa os trabalhos, aí sim Mas que a tuca novinha, tu tá na onda do que? Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da palinha Patuca, 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 patuca Patuca é lá no clima Patuca, patuca é lá no clima Isso é o procedimento do renoite da vida Isso é o procedimento do renoite da vida Porque quando o bonde pega Patuca, 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 patuca Patuca a buceta dela As cabus, as cabus, as cabus cê tá dela Tu toma na onda da macuê, tu toma na onda da balinha Tu toma na onda da macuê, tu toma na onda da balinha